Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Bely e hoje eu tô aqui pra falar da nova série da Netflix, ou minissérie, no caso, Garoto Devora o Universo. Mentira, não é devora, né? É devora, sim. É porque o nome, em inglês, é Boy Swallow's Universe. E traduzindo a pedra letra não é muito assim, mas tudo bem. Garoto Devora o Universo. Essa minissérie de sete episódios é uma ministérie australiana e ela é baseada no livro do Trent Dalton, que é semi-autobiográfico. Então a gente vai falar aí sobre a série, um pouquinho sobre o livro, e sobre o que eu achei, sobre o final, sobre as questões aí que ela aborda. E, primeiramente, eu queria pedir desculpa se eu estou meio sem carisma hoje porque eu tô doente, né? E tá sendo muito difícil gravar esse vídeo aqui, vocês não têm noção do quanto tá doendo. E também queria aproveitar e pedir aí pra você se inscrever aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, cita-se em casa. A gente fala sobre tudo que é série aqui, de todos os gêneros, todos os países que você imagina. Você pode me acompanhar nas redes sociais também pra ver o meu trabalho por lá, fechou? Garoto Devora o Universo é um estilo de série que eles chamam nos Estados Unidos de coming of age. A gente vê essa evolução do protagonista Eli, né? E nós acompanhamos ele desde a sua infância, junto com seu irmão mais velho, e como vai sendo esse crescimento dele ali em uma família disfuncional, assim. A mãe dele é viciada em heroína e o padrasto dele é um traficante. E aí, inicialmente a gente não sabe exatamente a relação dele com o pai dele, né? Qual que é a natureza da relação, se o pai dele morreu, se o pai dele sumiu, o que aconteceu. Mas aos poucos a série vai explicando o que rolou. E nós vamos entendendo ali essa dinâmica familiar deles, a vida do Eli, o bullying que ele sofreu na escola. Enfim, várias questões. E ainda por ser meu irmão mais velho dele, o Gus não falava, né? Ele não abria a boca desde os sete anos. E também a série explica por que o Gus tinha parado de falar em determinado ponto ali da vida dele. É uma série que... eu não cheguei a ler o livro, gente, mas eu sei basicamente, assim, do que trata o livro. E eu sei que o Trent, que é o autor do livro, ele se baseou em questões da vida dele pra abordar ali no livro e tal. Ele passou por uma família disfuncional também, a mãe dele também foi presa, né? Em determinado momento ali da infância dele. Enfim, ele se inspirou em esses momentos, assim, de uma estrutura familiar disfuncional da vida dele pra contar a história, né? Ele fala em entrevistas que a história é 50% baseada em fatos reais, né? Então eu acredito que, por exemplo, as questões do Gus ver o futuro e coisas do tipo sejam criações, né? Ali da história pro livro, mas em momentos mais verdade ali, mais cruz, são inspirados de fato na vida dele. É uma história que se passa nos anos 80. Eu gosto muito de séries, assim, de época, né? É muito engraçado porque 20 anos atrás você não diria que uma série dos anos 80 era de época, né? Mas, enfim, é uma série de época muito legal, assim, toda a produção, assim, de set, os figurinos, tudo é bem apurado, assim, tudo se encaixa muito bem. E outra coisa que é muito legal sobre essa série é que a série se passa na Austrália e todo o elenco é australiano. A gente vê a Phoebe Tonkin. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre H2O Menino e Sereus, que foi a primeira série que a Phoebe Tonkin fez na vida. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas a gente vê a Phoebe Tonkin ali no papel da mãe deles, os dois garotos são australianos, o padrasto deles é o nosso protagonista de Vikings. E nós temos outros atores australianos super consagrados também que estão nessa série, então eu achei muito legal esse cuidado de trazerem aí o elenco todo australiano pra série. Até porque a Austrália é um país que tem muitos, muitos, muitos atores consagrados em Hollywood, né? Então não seria difícil, de fato, fazer esse elenco. É uma série que, de fato, é muito triste. Tem momentos muito cruéis e muito reais que esses meninos passam, principalmente o Eli na infância dele, na escola e tudo mais, o bullying que ele acaba sofrendo dos outros colegas. E toda essa função deles morarem em um lar disfuncional que não faltava amor, mas às vezes só o amor não segura uma casa. No caso deles como família, o padrasto sempre teve muito carinho por eles, a mãe sempre teve muito carinho por eles, mas por eles não serem 100% sóbrios ali, né? E também estarem em profissões, principalmente o padrasto, né? O Eli estar em uma profissão de risco, de ser traficante, lidar com pessoas complicadas. Ele colocava o tempo todo a família dele em risco e só o fato deles terem carinho uns pelos outros não tinha como sustentar um lar, né? Você precisa, além do amor, ter uma funcionalidade pras coisas se encaixarem, andarem e pra viver uma vida normalmente. Então eles sentiam essa falta dessa família estruturada e dos pais terem um emprego normal, terem uma vida normal e não ter riscos de ameaça de nada, não ter que fugir de nada. E aos poucos a vida deles vai desandando, eles vão perdendo as pessoas, assim, e acaba que eles ficam em um momento muito crítico, porque nós temos a situação onde a mãe deles é presa e o padrasto deles desaparece também. E mais pro final da história a gente descobriu que de fato o padrasto deles foi morto, né? Ele foi morto pelo Ivan Crow, né? Que é aquele cara que tá ali sempre cuidando ali das questões do tráfico e tudo mais. E aos poucos a gente vai descobrindo que os meninos eles vão desvendando coisas ali com ligação ao tráfico, com ligação a pessoas muito corruptas. A série vai nos mostrando como quase todo mundo ali naquele meio e pessoas que pareciam ser benfeitoras, pessoas que pareciam fazer o bem pras outras, na verdade eram pessoas corruptas e que não queriam o bem das pessoas, assim, só queriam pensar no próprio bolso. Pra mim foi muito legal a virada de chave da série no momento que o Gus começa a falar. E também os flashbacks de onde nós entendemos a situação familiar deles com relação ao pai. Eles acabam indo morar com o pai novamente e a gente vê que o pai é uma pessoa que não é que ele é um cara bom, mas ele também não é um cara ruim. Ele é um cara meio bundão, talvez seja uma palavra que dê pra definir ele melhor. Ele não é ruim, mas assim, ele tem várias questões com relação a pânico de multidões e isso dá nele, assim, crise de ansiedade e tudo mais. Então ele tem questões como, por exemplo, levar os meninos lá pra ver a mãe deles na cadeia, porque ele tem esse nervoso com relação a encarar ela novamente, enfim. Só que aos poucos nós vemos que o pai vai tendo ali um arco de redenção e vai melhorando conforme os dias vão passando, conforme ele vai convivendo com os meninos. E ele vai criando os filhos de uma forma digna, do jeito dele, mas de uma forma digna. E é muito interessante ver como o Gus, na verdade, tinha parado de falar depois daquele acidente, que ele ficou traumatizado e tudo mais. E também quando ele volta a falar e várias outras situações, assim, da série que nos mostram como, na verdade, os meninos, apesar de tudo que eles passaram na vida, eles têm um coração muito grande, assim, eles pensam muito nos outros, o Gus doou aquele dinheiro, eles o tempo todo pensam, assim, em fazer o bem pra própria família, fazer o bem pros amigos, fazer o bem pras pessoas ao redor deles. Isso é muito bonito. É uma série que ela, majoritariamente, é uma série bem triste, assim, com vários acontecimentos tristes, muitas perdas, os meninos sofrendo muito, assim, em vários momentos distintos da história. Mas que, de certa forma, é uma série que trata muito sobre amadurecimento, sobre você crescer apesar das circunstâncias serem adversas. E que, mesmo com uma família disfuncional, eles tinham muito amor ali envolvido. A mãe deles é muito carinhosa com eles, tem muito afeto por eles, inclusive a Fibitão, que está sensacional nesse papel, assim, as cenas que ela faz de viciada, assim, heroína, são muito, muito pesadas. O autor do livro sempre falou que a mãe dele sempre foi muito carinhosa com ele e tal, então, com certeza, essa seria uma questão que seria abordada na série, e foi, de fato, abordada, que ela é uma mãe carinhosa, mas que ela não era 100% saudável com relação à vida, né, e todo um vício e tal. Mas que, depois que ela sai da cadeia, ela volta uma pessoa mais tranquila, né, e bem na convivência com a família. E, interessante como eles voltam ali a ter uma família entre eles, assim, eles acabam voltando a ter um círculo familiar um pouco mais sólido, da mãe e do pai juntos e com os filhos ali. Por mais que a gente tenha ali cenas finais bem tensas, com quase morte de vários personagens, assim, morte, de fato, do vilão, acabou que, no fim, ficou uma coisa bem, assim, o mal se ferrou e o bom se deu bem, sabe? E, sinceramente, pra mim, esse foi um desfecho que foi interessante pra série, porque a série fez tantas pessoas boas sofrem ao longo dela, que esse final bem, assim, o mal se ferrou e o bem se deu bem, assim, é... achei que coube, assim, na série, porque a gente viu tanto sofrimento ao longo da história que, pra mim, teve um final bem encaixado, assim, nesses termos. Mas Garota do Devore Universo é uma série que também trata um pouco de fantasia, assim, se você for parar pra pensar nos... né, nas visões ali do irmão mais velho, né, do Gus, trata um pouco de fantasia com relação aos sonhos que o Eli tem, ele tem vários sonhos bem vívidos, assim, e aquela coisa do carro no espaço e as coisas que ele enxerga e tal. A série trata um pouco de fantasia, de certa forma, mas também trata muito da realidade de muitas famílias aí no mundo todo. E é uma série muito crua, muito densa, mas também que tem uma certa inocência dentro dela ali, que a gente enxergar o universo pelos olhos do Eli. A gente tem essa passagem de tempo ali, de quatro anos, eu achei que talvez eles tenham escalado um ator muito forte, né, muito corpulento, assim, pra fazer o Eli mais velho, porque em quatro anos não sei se ele ia crescer tanto, assim, ele era muito miudinho, né, quando ele era pequeno e tudo mais. Mas mesmo assim, de qualquer forma, eu achei que o ator entrou bem no papel, né, por mais que fisicamente talvez ele não seja tão compatível com o ator que fazia ele mais novo. Mas, enfim, é uma série que, por mais que ela traga muita dor e muita carga emocional, ela também traz uma certa inocência. E é o tipo de série, assim, o tipo de drama familiar que eu acho importante ser tratado, assim, né, principalmente num streaming como a Netflix, que é muito grande, né, que é o maior streaming que a gente tem na atualidade com o maior público, assim. Então, cara, Garota Devora o Universo eu achei muito boa, muito boa mesmo. Gostei muito. Eles conseguiram meio que se vingar ali de todo mundo que fez mal pra eles em algum nível. E no fim das contas nós vimos que muita gente disfarçada de boazinha era, na verdade, má, né. Então, é isso aí. Eu gostei bastante dessa série, achei ela muito boa. Não consegui parar de assistir, achei ela bem impactante em várias cenas, assim, e a forma como os episódios terminavam me dava vontade de assistir o próximo. E é isso aí, me conta aí se você assistiu Garota Devora o Universo. Eu gostei muito da série. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.